Aleluia, vamos cantar, vamos fazer um lindo coral nessa noite, bem animado. Faz dias que eu não canto aqui no da Arpa, eu estava com saudade. Vamos cantar, vamos cantar juntos, alegres. 69 de Nossa Arpa Cristã, Jesus Quebrou Os Meus Grilhões. Vamos cantar. Jesus Quebrou Os Meus Grilhões Com sangue me comprou A minha alma de presões Eterna resgatou Cante, venha alto! Aleluia, Cristo salva O pecado do pecador Aleluia, Cristo salva O pedido com amor Aleluia, minha paz e proteção Meu bom consolador Auxílio certo na flexão Remédio para a dor Aleluia, Cristo salva O pedido com amor Aleluia, Cristo salva O pedido com amor Em um perigo temerei Em um perigo temerei Estando em Jesus As dores não mais sofrerei Jesus é a minha luz Aleluia, Cristo salva O pedido com amor Aleluia, Cristo salva O pedido com amor Jesus, teu nome Jesus, teu nome Louvarei O pedido com amor 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 Aleluia, aplaudo o nome de Jesus Bem forte